...presentes neste evento sobre a mulher, tradição e futuro, onde aprimoraram os conhecimentos sobre... ...prostituição e pedofilia, temas apresentados por mulheres especialistas na área de saúde. O nosso objetivo é falarmos neste mês de maio... ...africanas, o que é que elas têm de bom, o que é que nós podemos e devemos reforçar a fase da preparação da jovem mulher para a fase adulta, que costumos é que nós devemos ver com a cuidado, no sentido de ter uma nova postura e preparar as jovens para o futuro. Estes encontros são sempre muito importantes, porque se não mudarmos, as vítimas continuarão sempre a ser as vítimas e não acabamos com estes ciclos de abuso. O direito materno é o alimento primordial para o crescimento e desenvolvimento dos bebês. O discurso de abertura esteve a cargo da ministra de Estado para a área social, que disse que o executivo angolano está preocupado com o empoderamento da mulher. tem definido um conjunto político e social da mulher, não só no contexto nacional, no contexto regional e internacional. A governanta fez... ... há 130 anos que, pela primeira vez, as mulheres na Nova Zelândia participaram num processo eleitoral. ... a necessidade de se capacitarem cada vez mais. Vamos nos formar, vamos nos capacitar, vamos nos preparar, porque há 130 anos os desafios são diferentes. Mas o importante é sabermos que temos que ombriar com os homens. A realização do coloquio... ... bater o papel da mulher no continente, para que ela tenha consciência e aprofunde os aspectos positivos da cultura. ...